Homem é preso por tráfico na cidade de Itabaianinha. Mostra coisa ruim aí, vá. Olha, Barreta, o pessoal da Polícia Civil conseguiu prender Joclese dos Santos, mais conhecido por Pardal. Ele foi preso na cidade de Itabaianinha. A equipe do pessoal da Polícia Civil vinha há dias investigando o elemento e todas as informações foram reunidas em caminhar à justiça, tendo o promotor entendido que era necessária a prisão preventiva. O juiz acolheu o pedido e expediu a ordem de prisão. Pelo menos três traficantes presos recentemente disseram que o Pardal é quem fornecia a droga para eles, sendo que em uma das ações policiais foi apreendida uma quantidade de dinheiro, mais de mil reais na ocasião. Também foi apreendida drogas com outro homem e a polícia acredita que eles dividiram entre si a droga e o dinheiro para dificultar a realização do flagrante. No dia de ontem, Pardal foi à delegacia a fim de reaver a quantia e acabou sendo preso. Ele alega que o dinheiro provém da venda de uma casa e que os policiais estão checando a informação. Foram ouvida ainda pessoas que foram ameaçadas por Pardal e a investigação será encerrada daqui a 30 dias. Os policiais vão até o local, acham dinheiro e drogas e ele diz que foi da venda de uma casa. Ainda vai atrás desse dinheiro na delegacia. Julandia Araújo para Tolerância a Zero. É com você, Baredo. A Pardal sabido. Tá pensando que os outros é otário. Pardal, toma vergonha, rapaz. Pare de prever, tu vendeu uma casa aonde, Pardal? Já viu Pardal ter casa, bicho? Hein? Tem ninho, né? Casa não, tem ninho. Pardal não tem casa, Pardal tem ninho.